Agora sábado. Foi a Mafalda Graça que me enviou uma mensagem, podem também enviar... Ah, que graça, que graça que teve. O meu Instagram é marianaalvin, com dois a juntos, podem enviar ou para o e-mail da RFM. Então, diz a Mafalda Graça que isto é baseado em factos verídicos. Estás em casa dos teus pais, atrasadíssimo para um jantar em casa dos pais da tua namorada. Queres fazer boa figura e levar uma sobremesa, mas como não pensaste nisso antes nem trataste das coisas com tempo, não é? Vás à pressa ao congelador de casa dos teus pais e tiras lá uma caixa de gelado. Pronto. Agora, chegas atrasada à casa dos pais da tua namorada e explicas, peço desculpa pelo atraso, só fui antes comprar esta sobremesa e estava imensa gente no supermercado. Certo. Terminada a refeição, a mãe da tua namorada abre o gelado à mesa e eis que senão quando surge uma feijoada que a tua mãe tinha guardado numa caixa de gelado, agora safa-te. Duarte! Duarte! E a Fira o primeiro, não podemos ser ele, foi o que pegar. Agora safa-te. Vai lá, amigo. Vamos lá, então. Refilou, já está a refilar, começa a mal. Então, querido, é isto, é esta a feijoada, não sabias, não ouviste falar destes gelados, gelado de feijoada, é muito a comum, é muito a comum. Isto não é nada. Não, é muito, estás a gozar, é muito a comum, gelado de queijo da serra, gelado de bacalhau, gelado de feijoada está aqui, amor. Olha, queria experimentar, achei que era giro trazer aqui. Tu tratas a mãe da tua namorada por amor? É o lá a mim, é o que eu te digo. É pá, vou assistir os piores, vai. Ah, eu achei que vocês estavam zanados por terem mesmo a solução. Não, acharam a pena. Eu por causa tinha, mas vou ter que pensar noutra. Salvadores. Olha, uma salvadora boa. 3, 2, 1. Agora salva-te. Quem é que está sempre a pensar em si? Eu sei que está com os níveis de diabetes, está mal, não é? Estás sem ideias, não estás? Não, está mal. Então é o novo conceito que é fechar com o prato principal. Não, mas tu ficaste a trazer a sobremesa. Mas é o novo conceito, a sobremesa é o prato principal porque a minha sogra é diabética, então não pode estar a comer açúcar. Até mas eu já tinha acabado a refeição, isto era no fim da futebol. É isso aí que tinha acabado a refeição, isto era no fim da futebol. Mas é que é o reforço. Sim, é o reforço. Foi muito mal hoje. Pedro, ele roubou-me a minha ideia. Ele também roubou a minha ideia. Chuma já o salvador. É verdade. Chuma já o salvador. Já, 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 já. Espera aí, ainda que está aqui. Já foste. Pedro Fernandes. Quer dizer, eu ainda tenho uma hipótese, meu Deus. 3, 2, 1. Agora salva-te. Ah, espera aí, eu quando fui comprar o gelado ao supermercado, estava uma senhora à minha frente que estava com uma caixinha igual. Tu queres ver que na caixa, troquei as caixas. Ai, meu Deus, como é que isto é? É porque as senhoras têm sempre a mania de guardar a comida nas caixas do gelado, como se fosse um taparware. E ela estava no supermercado? Estava no supermercado, à minha frente. Sim. Com uma caixinha na mão. Ah, depois ela pousou. E depois eu... Então, espera, o saco... Espera, calma. Troquei. O saco pode ter Covid. Calma, é. Estava com o gelado. As pessoas desinfetam as mãos antes de entrar no supermercado. É, que perigoso. E eu pus no congelador... Coitada da senhora, a senhora queria a feijoada para o jantar e vai comer gelado. Ah, tu vai lá entregar. É, vai, vou lá trocar. Olha, o Salvador já acreditou. O Salvador já... Não, eu também, eu já acreditei no Pedro. Vamos só chumar o Duarte. Não vamos, não precisamos chumar o Duarte. Não precisamos chumar o Duarte. Gelado de feijoada é comum, diz o Duarte. Não é comum, não é nada comum. Mas fácil. Por acaso, havia uma loja de gelados no Algarve, que tinha gelado de sartinha assada, de bacalhau a Brás. Não contem comigo. O meu irmão teve uma fábrica de gelados no Norte, e isto é verdade. Teve. Faziam tipo gelado de queijo da Serra, gelado de uma data de coisas esquisitas. É verdade. E pá, gelado de feijoada estava em cima da mesa, agora é inventado para mim. Eu só estou a confirmar isto, que é verdade, porque eu já ganhei. Que é verdade. Já temos a derrota ao Vá. Eu adoro queijo da Serra. Nunca na vida comeria em gelado. Gelado de queijo da Serra é bom, por acaso. Ah, esquece. Vamos lá de baunilha. Quer dizer, batata frita com chocolate é na boa. Não, está tudo bem. Gelado de queijo da Serra. Agora um bom geladinho de feijoada não está a valer. Vocês ainda não experimentaram batata frita com chocolate. Continuam a gozar comigo, ainda não experimentaram batata de pacote. O que interessa é que o campeão voltou, percebes?